Olá pessoal, as férias estão acabando e o vídeo de hoje são de 5 tênis pra você ir pra escola ou pra faculdade, mesmo que você tenha que usar um uniforme que você de repente pode não curtir muito, isso mais pra galera que estuda, né? Cara, esses tênis vão te deixar no estilo dependente de qual seja o seu uniforme. Já pra galera da faculdade, né, que vai, pode ir com qualquer outro tipo de roupa, usando esses tênis aqui, cara, você pode ir com uma roupa mais básica que vai ficar estiloso e vai ficar maneiro. Então se você curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. Pra começar a nossa lista tem o Adidas Superstar. Cara, esse tênis é muito irado. Ele tem de várias cores, várias versões. Mas no caso a gente tá falando de um tênis que você vai usar quase todos os dias, né? Porque faculdade, escola, quase todos os dias você vai estar usando esse tênis. E aí é legal você escolher os que têm as cores escuras, né? Porque você vai usar todo dia, você vai botar um tênis branco. No fim da semana aquele tênis já vai estar amarelo, encardido. Você vai estar chegando em casa cansado. Você não vai ter tempo de chegar e pegar e limpar esse tênis. Então, cara, escolhe tênis de cor escura. E essa dica que eu tô dando aqui vale pra todos os outros quatro, né? Que eu vou falar depois aqui. Escolhe sempre as versões que são de cores escuras. E o segundo tênis da lista é o Nike Force One. Cara, esse tênis é muito maneiro. Ele tem de cano alto, cano curto. Eu até tenho de cano alto e eu me amarro nesse tênis. E como eu falei das cores escuras, esse ainda tem a versão dele caramelo. Que é muito maneiro. Cara, esse tênis com calça jeans, que geralmente é o que a gente usa, né? Pra ir pra escola ou faculdade. Geralmente é a calça jeans. Esse tênis com calça jeans fica muito maneiro. E o terceiro tênis da nossa lista é o New Balance 574. Cara, esse tênis é muito irado. E ele tem várias cores escuras. Então, vai ficar muito mais fácil na hora de você escolher. Cara, tem vinho, tem verde, tem preto, tem caramelo. E esse tênis fica muito maneiro com calça jeans. E uma outra dica pra você ficar estiloso, mesmo de uniforme. Cara, tu pega a calça jeans, tu dobra a barra da calça jeans. Que fica muito maneiro. Tem aquela dobra tradicional que tem um outro tipo de dobra. Que se você não conhece, clica aqui. Que eu falei lá no vídeo. É um estilo de dobra diferente. Que sua calça jeans pode ficar parecendo uma jogger. Então, você não vai precisar gastar dinheiro comprando uma jogger. Dá uma olhada lá que pode ser que você goste. E o quarto tênis da nossa lista é o Adidas NMD. Ele já foge totalmente, né? Do formato dos outros que eu já falei até aqui. Ele tem aquele formato triangular. E aí tem uma galera que não curte muito. Que acha que o pé fica muito grande. Mas enfim, vai do seu gosto. Se você não se incomoda com isso. Ou você tem um pé pequeno, cara, tá aí uma dica. Esse tênis vai dar uma alongada no seu pé por conta do formato dele. E a versão desse tênis que é o mais curto é o preto. Que tem um solado branco com detalhe vermelho e azul. Cara, ele é muito irado. Em quinto lugar, o Vans Old School. Cara, esse tênis é o pop do momento, né? O popularzinho. Cara, esses dias eu fui procurar um e eu rodei tudo. E foi muito difícil encontrar. Esse tênis fica muito maneiro com calça jeans, de bermuda. Cara, qualquer roupa que tu colocar, esse tênis fica maneiro. E ele também tem a versão do cano um pouco mais alto e o tradicional. Ele é muito maneiro, é uma boa opção. Deixa aqui nos comentários qual desses tênis você mais curtiu. Qual desses você já tem, de repente você já usa pra ir pra faculdade, pra escola. Me conta aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia aí. E você que tá aí assistindo e ainda não se inscreveu no canal. Cara, não perde tempo. Se inscreve aí agora. É isso aí. Tchau.